Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem pra vocês. Na dica de hoje, se liga, hein? Eu vou falar aqui do seguinte. Parece álcool, mas não é. Tem algumas funções hidroxiladas que lembram muito a hidroxila do álcool, que lembram muito a função álcool, mas não são classificadas como álcool. Essas funções são fenol e enol. Vem comigo, olha só. Álcool é quando a gente tem uma hidroxila ligada a carbono saturado. Ou seja, esse carbono do álcool tem que ser um carbono do tipo SP3, beleza? Então, hidroxila diretamente ligada a carbono SP3. Nós temos a função álcool. Vou colocar aqui pra você. Beleza? Então, hidroxila ligada direto no carbono SP3, função álcool. Tranquilo? Beleza? Agora, quando você tem essa hidroxila diretamente ligada a um anel aromático, esse anel que eu escrevi aqui é um anel aromático. Vou escrever aqui, aromático. Bem pequenininho aqui dentro pra caber. Beleza? Então, se esse anel aromático tá ligado diretamente à hidroxila, hidroxila direto no anel, a função não é álcool. Qual é a função? Função fenol. Beleza? Fenol. Função fenol. Vou colocar aqui do lado, ó. Hidroxila diretamente ligada a anel aromático. A função é a fenol. Tranquilo? Beleza? Agora, quando você tem essa hidroxila ligada diretamente a um átomo de carbono SP2, aqui ó, um átomo de carbono com uma ligação dupla, esse átomo de carbono vai ser SP2. Beleza? Se a hidroxila tá ligada diretamente a um carbono SP2, eu te pergunto, é álcool? O que você responde? É nol. Horrível, né? Badum. Então, a função é a função é nol. Entendeu? Vambora. Então, quando você tem hidroxila ligada diretamente ao carbono insaturado, ao carbono SP2, a função não é álcool. A função é enol. Tranquilo? Se liga, hein? Recapitulando aqui contigo. Fenol, hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, anel benzênico. Álcool, hidroxila diretamente ligada a um carbono saturado, carbono SP3. Enol, hidroxila ligada diretamente a um carbono SP2, ou seja, um carbono que contém uma insaturação. Tranquilo? Tira seu print aí, que eu já vou voltar com os exemplos. E aí? Printou? Beleza. Bora dar uma limpada no quadro aqui, então. Eu vou colocar exemplos de álcool, fenol e enol para a gente identificar juntos. Partiu? Bora, galera. Coloquei aqui oito moléculas para a gente classificar como álcool, enol ou fenol. Vem. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um espaço para você printar, e aí você tenta identificar como exercício. Beleza? Depois você vai fazendo junto comigo. Vou sair para você tirar seu print. Gente, vai lá, ó. Printa ou dá um pause na tela e faz aí você sozinho. Identifica essas oito moléculas que eu coloquei aqui. Qual é? Essas oito moléculas que eu coloquei aqui, identifica como álcool, enol ou fenol. Vai lá. Beleza? Vamos lá. Vamos juntos agora. É o seguinte. Pessoal, essa primeira molécula aqui, repara que a hidroxila está ligada diretamente. Cara, não interessa o resto da cadeia. Olha sempre o carbono que está ligado diretamente à hidroxila, beleza? Esse carbono é um carbono sp2, é um carbono insaturado. Então, a primeira molécula é a molécula representada pela função enol. É a molécula que tem hidroxila ligada a carbono sp2, beleza? A primeira molécula é um enol. Tranquilo? Show! Segunda molécula, vamos usar essa aqui de baixo. Poxa, monstrão, quando está assim com fórmula em CH3, CH2, CH2, essa é a fórmula um pouco mais condensada, eu me enrolo. Beleza, bora desenrolar. Olha só, não importa o resto da cadeia, importa o carbono que está direto ligado à hidroxila. E se você for reparar, ó, CH2 tem dois hidrogênios ligados a esse carbono aqui, ó. Então, tem o hidrogênio para cima e o hidrogênio para baixo aqui. E aí, esse carbono é sp2, sp ou sp3? Esse carbono, ele é saturado, só tem ligação simples, ele é um carbono sp3. Então, se a hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado, essa molécula pertence à função álcool. Vou colocar aqui também o álcool para você, beleza? Então, ó, primeira molécula é enol, segunda molécula um álcool. Tranquilo? Bora lá, vamos para essa agora. Agora, se liga, foca no carbono diretamente ligado à hidroxila. O carbono ligado à hidroxila é um carbono saturado. Saturado, mostra, mas se não é um anel... Opa, não é um anel aromático, fica ligado, hein? Só tem uma insaturação aqui. Então, ele é um anel insaturado, mas não é um anel aromático. Para ser aromático, tem que ter três insaturações. Foi? Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então, esse anel aqui não é um anel aromático. E esse carbono é um carbono saturado. Por quê? Ele está ligado a uma hidroxila, duas ligações aqui para dentro do anel. E a quarta ligação aqui, ó, é uma ligação com o hidrogênio. Então, ele faz quatro ligações. É um carbono SP3. Então, esse composto aqui faz parte da função álcool. Tudo bem? Beleza? Show! Bora para o daqui de baixo. Esse de baixo também vai ser um composto pertencente à função álcool. Por que, monstrão? Galera, tem anel aromático aqui. Sim, mas lembra do que eu falei para você agora há pouco? Foca no carbono que está ligado direto na hidroxila. E aí, esse carbono aqui é um carbono saturado. Se ele é saturado, ou seja, ele faz quatro ligações simples, esse composto aqui só pode ser um álcool. Show! Caramba, monstrão, só tem álcool? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho então. Esse composto daqui agora. E aí, álcool é nó ou fenó, filhote? Com certeza, é um fenol. Gostei de ver. Por que fenol? A hidroxila está ligada diretamente a um carbono de um anel aromático. Agora sim, tem três ligações pi aqui dentro. Esse anel é aromático. Inclusive, esse aqui é o metacresol, composto orgânico famosão. Um dos constituintes da creolina. Beleza? Então, ó, orto-metametilfenol ou metacresol. Então, esse composto é um fenol. Vou colocar aqui fenol. Tranquilo? Show! Se você quiser anotar o nome aí, ó. Esse fenol aqui, ó. É o M de metacresol. Show! Ou metametilfenol. Show de bola? Então, ele é um fenol. Morreu! Vamos pro próximo. Aqui não é um anel aromático. É um anel insaturado. E a hidroxila está diretamente ligada a esse carbono aqui, ó. Que é um carbono insaturado. Então, hidroxila ligada a carbono SP2. Quando esse carbono não está dentro de um anel aromático, isso aqui, eu te pergunto, é álcool? E aí, o que você responde? É nol. Ah, moleque! Então, aqui é um enol. Beleza? Enol. Está aqui. Faltam só duas moléculas, hein? Vamos lá. Essa. Carbono diretamente ligado a hidroxila. É um carbono SP3. Então, só pode ser um álcool. Show de bola? Está lá. Álcool. E essa última. Aqui eu tenho o ciclopropanol. Eu tenho esse carbono dos ciclos de três carbonos. É um carbono SP3. É um carbono saturado. Ele faz, ó. Uma, duas, três ligações aqui. A quarta é com o hidrogênio. É um carbono saturado. Carbono SP3. Hidroxila ligada diretamente a carbono SP3. Só pode ser um álcool. Está lá. Beleza? Galera, bom. Fechei esses exemplos aqui. Vou dar aquele espaço esperto para você tirar seu print. Vai lá. E aí? Printou? Maravilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado de verdade pelo seu carinho, pela sua confiança. Espero que esses vídeos estejam te ajudando a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau. Tchau.